Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tuna encontra o Maitá e aponta para a liderança da Série D hoje à tarde. Após o retorno aos seus domínios, o Tuna Luso entra no Gramado Souza, em Belém, para liderar o Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. Para abrir a 11ª rodada da competição, o time enfrenta o Maitá às 15h AC além ao momento favorável, o otimismo de terminar a rodada na liderança do grupo, e ter preparado o placar para a segunda fase da rodada, a má fase do adversário na época também influencia na análise da equipe paraense. Águia Guerreira vai para o confronto com resultados impressionantes, e um poder ofensivo invejável com oito gols nos últimos três jogos, o Maitá AC, vive uma montanha russa tática nas últimas vitórias ao empatar em 2 a 2 com o Princesa de Solimões Amazonas, e perdeu por 1 a 0 no clássico contra o São Francisco AC à semana dessa forma, o momento da Tuna, é confirmar de vez o andamento dos trabalhos, e o estilo de jogo para a sequência da competição, algo que é endossado internamente pelo grupo de atletas, e pela comissão técnica. Nesse sentido, a equipa que triunfou, e se comportou de forma convincente em campo, vai manter-se esta tarde. O atacante Paulo Rangel, autor de três gols em dois jogos, reteram empenho em buscar mais, uma boa atuação da lateral. Graças a Deus os gols começaram a sair, as vitórias.